Cante Bianca Ei, você pegou uma blusa? Ai! Eu vou passear, vou passear Vou respirar a cura e também brincar A minha blusa eu pego e não esqueço Assim eu não passarei frio algum Estou indo pra rua passear Quero passear na rua e vou ficar pronta Vou me arrumar sozinha colocando a roupa Porque sabem, porque sabem que eu já sou grandinha Eu decido o que ponho, eu decido o que ponho, com que roupa vou Você pegou um casaco? Ai! Eu vou passear, vou passear Vou respirar a cura e também brincar O meu casaco eu pego e não esqueço Assim eu não passarei frio algum Estou indo pra rua passear Quero passear Quero passear na rua e vou ficar pronta Vou me arrumar sozinha colocando a roupa Porque sabem, porque sabem que eu já sou grandinha Eu decido o que ponho, eu decido o que ponho, com que roupa vou Você pegou um chapéu? Eu vou passear, vou passear Vou respirar a cura e também brincar O meu chapéu eu pego e não esqueço Assim eu não passarei frio algum Estou indo pra rua passear Quero passear na rua e vou ficar pronta Vou me arrumar sozinha colocando a roupa Porque sabem, porque sabem que eu já sou grandinha Eu decido o que ponho, eu decido o que ponho, com que roupa vou Você pegou um cachecol? Eu vou passear, vou passear Vou respirar a cura e também brincar O cachecol eu pego e não esqueço Assim eu não passarei frio algum Estou indo pra rua passear Quero passear na rua e vou ficar pronta Vou me arrumar sozinha colocando a roupa Porque sabem, porque sabem que eu já sou grandinha Eu decido o que ponho, eu decido o que ponho, com que roupa vou Você colocou as suas botas Eu vou passear, vou passear Vou respirar a cura e também brincar Assim as botas pego e não esqueço Assim eu não passarei frio algum Estou indo pra rua passear Ei, ei, ei Ei, ei, ei Até a próxima Obrigado.